Ninguém merece quatro, a volta da coloratura Ai, que manhã relaxante, esse sol tem tudo a ver com uma praia Oi, Pink Não adianta se esconder, Pink Eu já vi você, a minha querida prima Isso é um elogio ou mais intensa, coloratura? Lá vem o drama Pink, que coincidência, nós temos a mesma cabeleireira Não temos mais coloratura Estou mudando hoje mesmo Sabia que esse também é o meu esporte preferido, Pink? Quem disse que é o meu, coloratura? Estou apenas testando, a realidade é presente a uma amiga Aonde você vai tão apressada, Pink? Pegar a linha para outro país Tchau! Você veio até Paris, coloratura? Eu ia lhe dizer que vinha, mas você estava tão apressada Poderíamos ter feito a viagem juntas Ah, fiz! Ah, fiz! Ah, mamãe! Ih, merece! Pink, o que você está fazendo aqui? Shhh! Eu estou me escondendo da coloratura Pelo menos aqui eu estou vendo se ela não me acha Ué, eu achei que vocês tinham vindo juntas Ué, você está aqui, coloratura? Ah, que bom! Nunca pensei que fosse ficar tão feliz E minha dentista Pelo menos aqui a coloratura não me encontra Ah, é você, Pink? A dentista estava demorando E eu vi ver o que estava acontecendo Eu não acredito Será que em toda a galáxia Não existe um lugar que você não vá com a coloratura? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!